E agora o que que eu faço? Vai trabalhar, seu travestígio, fica aí olhando as coisas, vai trabalhar, o que foi? Ô, tem um viado aqui olhando pra mim aqui ó, ih, tá rindo, se tá rindo é viado mesmo, ih, tá morrendo de rir, tá se acabando de dar risada, é viado né, é uma bichona. Vai, seu app de vídeos curtos. Quais, seu app de vídeos curtos? Quais, seu app de vídeos curtos? Quais, seu app de vídeos curtos? Ah, é só um dono aviouito mesmo. Tá lá na frente, sabedorinho. Sabedorinho. Tô calote no ônibus, esse sapado aí. Pagar passagem. Pagar nada. Aú, late coração, cachorro, late coração. Ih, João, tá gravando. Boa noite. O primeiro cruzado de direita. Veja só que trabalha por baixo com a perna, tentando chamar a atenção por baixo, entrou. Boa defesa, muito boa defesa. Júnior ganhou muito o Wesley, tá preparado. Tentou o primeiro take down, puxar pro chão, ali um single leg, puxando uma perna. A gente vai usando o termo inglês e traduzido. Esse exato momento não parou, conectou os golpes, não parou de bater em nenhum momento. E foi um swing muito massa, pegou. Pegou, pegou. Vamos lá, vai terminar, vai terminar. Pegou, vamos lá, vai terminar, vai terminar. Mão esquerda, um, dois. Não vai comer agora não. Mas eu quero. Eu já disse que não. Rapariga. Respeite sua mãe, caba de pé. Quero comer. Oxi. Ai, que gostoso a minhoquinha. am nem, nem. AAAAAAAHHHHHHHHHH